Boa tarde, quinto ano. Boa tarde, pais. Professora Valéria da Informática, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma videoaula somente de um resumo de todas as outras videoaulas do que nós já aprendemos a usar no Excel, tá? Para nós relembrarmos, para podermos fazer a avaliação, ok, turminha? Então, vamos entrar no Excel. Eu tô com... Aliás, eu tô com dois, ó. Um, dois. Professora, pode ter mais de um atalho na hora do trabalho? Sim, posso ter quando eu quiser. Tanto é que ele já colocou aqui, ó, númerozinho dois. Eu vou jogar fora esse aqui, ó. Arrasta para a lixeira. Joguei o original fora? Não. O original tá lá no botão iniciar. O atalho, ele é só uma cópia. Você jogou ele fora? Sem problema nenhum. Então, eu tô aqui no Excel. O que que nós aprendemos no Excel? Nós aprendemos sobre essa aqui no menu iniciar, sobre como mudar a forma de um... de uma célula, do conteúdo da célula. Então, eu vou aumentar aqui. Essa célula aqui, eu vou aumentar. Vou colocar o número dois. Eu aprendi que eu selecionando, eu posso colocar ele em formato moeda, né? Ou em formato porcentagem, que nós não vimos ainda. Mas esse botão aqui, então, eu posso deixar em formato moeda. Muito legal, né? O que que nós aprendemos também? Nós aprendemos que quando nós temos uma lista de nomes... Eu vou selecionar o que algumas células e aumentar, pra vocês verem melhor. Então, eu vou escrever Reginaldo. Aprendi também, ó. Eu escrevi Reginaldo, e ele tá passando pra coluna B. Eu posso vir aqui, nessa divisão, e aumentar a coluna, tá? César, Ana, Douglas, Vitória. Que eu posso selecionar e vir aqui, ainda no menu página inicial. Eu tenho o botãozinho aqui de classificação. Clicar e colocar em nó de alfabética, ó. Ok? Então, nós aprendemos sobre isso também. Nós aprendemos também, que nós podemos ter uma tabela aqui. Selecionar ela e deixar ela num formato mais bonito. Ainda aqui, ó. No menu página inicial, eu tenho formatar como tabela. Olha, eu tenho vários estilos de tabela bonita. Dá um ok? Muito bom, né? Já aprendemos bastante coisa. O que mais que nós aprendemos aqui? Eu vou colocar, selecionar aqui e aumentar também, pra vocês visualizarem melhor. Vou colocar alguns nomes. Eu quero somar essa coluna. Então, nós já vamos partir pra função. Eu aprendi que o Excel, ele tem uns botões e funções, mas maneiras mais rápidas de nos dar resultado. Eu posso selecionar, e aqui ainda, no menu página inicial, eu tenho esse botão. Então, o alto soma, ele soma números, colunas ou linhas selecionadas. Ó lá. Que máximo, né? Eu selecionei e foi no alto soma. Então, o alto soma, ele soma colunas ou linhas selecionadas. Aprendi também, fazer fórmula no Excel. O que é fórmula? São contas. Então, eu tenho aqui... Eu tenho aqui maçã... Eu tenho aqui 20 maçã e 10 pera. Cada uma aqui, a maçã tá custando 1,20 cada uma. E a pera, 1,80. Eu quero ver. Então, eu vou aproveitar já e colocar isso em formato moeda. Professora, por que ficou assim? Porque não tá cabendo na coluna. É só vir aqui e aumentar a coluna. Tá bom? Bom, eu sei que uma maçã custa 1,20. Uma pera custa 1,80. Quanto custa 1,20? Então, vou fazer uma fórmula. Qual é a conta? Sei o preço de uma, quero saber de mais. Multiplicação. Eu aprendi que no Excel entender que eu quero fazer uma conta, uma função, uma fórmula. Começa com o sinal de igual. E aprendi também que eu não digito o número do Excel. Eu faço conta com o endereço, onde o número está. Onde tá o número 20? Ele tá na coluna C, linha 11. Então, é só você clicar em cima do 20 que ele já coloca o endereço aqui. O sinal de multiplicação é o asterístico, vezes 1,20. Então, ficou C11, vezes D11. Dou um enter. De novo. Por quê? Não tá cabendo. Só abrir. Então, as 20 maçãs custam R$24,00. Né? Muito legal. Muito legal. Aprendi também que embaixo a fórmula vai ser a mesma. Se eu não quiser fazer, com esse pontinho aqui, ó. Eu coloco a setinha, a cruzinha vai ficar preta e eu puxo a fórmula pra linha de baixo. Isso chama alça de acesso. Muito bom o Excel, né? Aprendi também funções. Né? Nós aprendemos a função máximo. A função máximo, ela verifica o maior número que você selecionar. De uma coluna selecionada ou de uma linha selecionada. Aprendemos a função mínimo. Ela verifica o menor valor de uma coluna selecionada. Aprendemos a função conte valores. Vamos lá entrar. Eu vou fechar esse Excel aqui. Vou pegar aqui o exemplo da folha de pagamento que nós fizemos. Folha de pagamento. Olha aqui. Quinto ano. Né? Então, ó. Maior preço. Qual o maior preço desses eletrodomésticos? Eu usei a função. Olha aqui. Quando eu clico no resultado. Ó, maior preço. Quando eu clico no resultado, aqui aparece a função. A função verifica o maior valor dessa coluna. E o menor. Olha aqui o resultado. Verifica o menor valor dessa coluna. Ok? Se eu quiser contar, ó. Quantidade. Quantos itens tem aqui? Cinco. Olha aqui. Por que cinco? Porque eu usei essa função aqui. Conte valores, ó. Conte valores de A7. Dois pontos quer dizer até, né? Até A11. Isso. O que mais que eu aprendi? Vamos para outra planilha que nós usamos aqui. A planilha de notas. Nós aprendemos sobre a função hoje. Lembra? Olha aqui. Função hoje. Então, toda função, ela também começa com o sinal de igual, né? Olha aqui. Hoje não é dia nove? Só que eu fiz essa planilha dia dois. Por que que aí tá dia nove? Porque a função hoje, ela atualiza. Quando você abre a planilha, ela mostra a data do dia, né? Então, ó. Tá aqui. Ó a função aqui na barra de fórmula. Né? Então, a função hoje, ela dá a data atualizada. O que que nós aprendemos aqui também, ó? Aqui, ó. A função conte valores. Que contou a quantidade de alunos. E aqui, eu queria saber a quantidade de alunos com nota. Conta três. Por quê? Aí, nós aprendemos a continum. Olha aqui na barra de fórmulas. Ela conta a quantidade de células que tem números. Então, a diferença da continum para a conte valores é que a conte valores conta a quantidade de células selecionadas que tem texto e a continum conta a quantidade de células selecionadas que tem número. Por que só três? Porque só três alunos aqui tem nota. Tá? Se eu puxar essa fórmula para a linha de baixo e ele der mais uma nota aqui para o aluno de baixo, ó. Aqui já muda. Então, agora são quatro alunos que tem nota. Né? O que mais nós aprendemos também? Que o Excel eu posso ter num... Num arquivo só, várias planilhas. Ó, eu tô na plana 1. Se eu quiser mais uma planilha, É só eu clicar nesse maizinho. Aparece a plana 2. Dentro do mesmo arquivo. Ok, turminha? Eu não vou salvar aqui, porque eu fiz alterações. Essa é a nossa revisão. Tá? Eu espero que vocês façam uma ótima avaliação. Tá bom? Beijos! Tchau! Tchau! Obrigado.